Pessoal, eu não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de frieiras, né? Ou pés de atleta também. Esse problema aqui é causado por fungos e ele acomete algumas pessoas aí quando tem contato com esse fungo em algumas águas sujas ou quando a gente usa muito a mesma meia, o sapato, e ele fica úmido e quente, aí ele desenvolve esses fungos e ele acaba acometendo aqui embaixo dos nossos dedos. Causa uma certa irritação porque ele fica ferido, né? Mas hoje eu vou ensinar vocês uma dica muito boa pra gente eliminar isso aqui de forma bem simples, tá? Pessoal, esse aqui, ó, é o nitrato de miconazol, tá? Que é uma loção muito boa. Ele é um antifúngico que serve exatamente para os pés de atleta e também para essas micoses, né? Embaixo dos nossos dedos. Então é só vocês irem na farmácia, comprar ele. Usa duas vezes ao dia que vocês vão gostar bastante do resultado aí que ele traz pra vocês, tá? E qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários que eu vou tentar responder as perguntas de vocês.